Vamberto Xavier é medalhista nato. Ele carrega uma bagagem de várias maratonas e corridas de rua, o que resultou em centenas de medalhas e troféus. E mais uma vez, ele se prepara para o Gipa City, que acontece neste final de semana em Giparaná. Em parceria com a TV, a gente vai tentar completar no domingo os 15 quilômetros. Aí tem também a briga pela faixa etária, porque os campeões, lógico que a gente que já está aí quase com 60 anos, e aí uns 46 anos de corrida, é preparado, a gente pode dizer que sim, para fazer os 15, para fazer o limite nosso, o meu limite hoje. E eu aproveito e convido a todos os Giparanáense para vir fazer a inscrição que já está sendo feita aqui na rede, TV e também no site. A última corrida que Vamberto participou foi no Morro da Embratel, que trouxe vários desafios para um atleta como ele, que já está com quase 60 anos. Mas para ele correr em casa pelo Gipa City, terá um gostinho diferente. E a gente está preparado para fazer assim, não vou dizer que eu vou conseguir, pode, porque a gurizada é mais nova, é mais forte do que a gente. Mas dentro da minha faixa etária, tem um pessoal que já estão treinando e está superando a minha pessoa. E eu fico feliz, não fico triste em não conseguir um pódio, mas eu fico feliz porque as pessoas começaram a me desafiar e hoje estão ganhando de mim, e eu fico feliz pela vitória deles. A terceira edição do Gipa City, realizado pela OAF Esportes e Rede TV Rondônia, acontece neste domingo, às 6h30 da manhã, com largada em frente à sede da Rede TV, oferecendo vários percursos. Vai ter três opções de percurso, 5, 10 e 15. Aí os 5 quilômetros podem ser de caminhada, corrida, caminhada, então quer dizer, é um evento que vai envolver a todos. Porque às vezes quando se trata de corrida, o pessoal acha que é só os atletas de elite. E na verdade, a nossa ideia é mais a questão de saúde mesmo, então introduzir todo mundo aí na Gipa City. Ou seja, tanto os atletas de elite, que vão fazer 15 quilômetros, outros atletas também, até mesmo os atletas amadores, também vão fazer 15. E claro, quem está começando faz 5 quilômetros, né? Dá para todo mundo participar. As inscrições variam de R$ 40,00, que é o econômico, que terá direito a número e medalha. Já o de R$ 70,00, que é o de excelência, a pessoa vai receber o número, medalha e camiseta. Já o de R$ 80,00, sendo VIP, dá o direito de receber o número, medalha, camiseta e sacochila. As inscrições podem ser feitas na sede da Rede TV ou pelo site simpla.com.br. Já no sábado, será a entrega dos kits e números, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. Já temos várias inscrições e o evento vai ser um sucesso aí. Nós estamos aguardando muita gente aqui na sede da Rede TV para a terceira Gipa City. O objetivo do Gipa City é valorizar a prática esportiva e oferecer qualidade de vida à população. O objetivo do Gipa City é valorizar a prática esportiva e oferecer qualidade de vida à população.